E aí pessoal, tudo bem? Bom, passou algumas semanas, né? A atualização que eu vou trazer pra vocês é Começou a dar alga marrom Começou um foco pequenininho em cima do coral E foi se espalhando Pelo substrato Os peixinhos já estão maiores também Já foco neles Os bichinhos estão espertos agora O pretinho ainda come menos que o laranjinha Mas Tá todo mundo comendo Aí eu também peguei Essas duas algas Deixa eu ver se eu vou cá Essas duas algas É tipo aquela Caetemorfa Que remove nutrientes da água Mas eu achei bonito Fica com uma estética legal no aquário E depois eu vou pegar uns pagodinhos também Pra comer Esse excesso de alga, né? Que tá no aquário Que ele tá maduro Veio umas algas Outras algas presas também Essas que eu comprei Só que eu acho que morreu no meio do caminho Porque elas estão meio marrom Não tá verdinha Tá bom Bom Também comprei um adaptador pra Repor a água, né? Só que ainda não chegou Tá evaporando muito rápido a água, cara E... Deixa eu ver Quando que eu fiz? Fiz domingo, eu acho Uma TPA E a água vai embora muito rápido Tá baixinho Até aqui Aí eu vou repondo devagar Pra não dar Nenhum... Nenhum choque De salinidade Nos bichinhos Olha que bonitinho Já consegui corrigir A salinidade Tá? Que tava meio e trinta Agora tá meio e vinte e cinco Eu passei a escova no coral Eu acho que eu matei ele Porque agora O bichinho não abre também Não abriu nenhum Polipuzinho Antes apareciam Umas pontinhas verdes Agora Tá aparecendo mais nada Até breve, pessoal Olha que bonitinho Parece um coral Só que é alga Tudo alga E até mais